Pra que vou cultivar uma tristeza Se a vida é uma riqueza em minhas mãos Quero ser bem feliz e assim Amando de verdade até o fim O amor me traz forte emoção É doce demais a nossa união Pois o coração sabe o que faz Todo meu desejo é viver em paz Amar é se dar sem temer Procurar entender e evitar discutir Não custa nada sorrir e selar com um beijo Se entregar ao desejo De um amor que é tão lindo Que é sempre bem-vindo Fluindo em alto astral É uma flor se abrindo Com um toque divinal Pra que vou cultivar uma tristeza Se a vida é uma riqueza em minhas mãos Quero ser bem feliz e assim Amando de verdade até o fim O amor me traz forte emoção É doce demais a nossa união Pois o coração sabe o que faz Todo meu desejo é viver em paz Amar é se dar sem temer Procurar entender e evitar discutir Não custa nada sorrir e selar com um beijo Se entregar ao desejo De um amor que é tão lindo Que é sempre bem-vindo Fluindo em alto astral É uma flor se abrindo Com um toque divinal Tchau 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 Tchau, tchau